Hey, yo! Angolan City! Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolana Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, Angolana Gringa. Aqui, Moscovo, Rússia. Bem, hoje trago um vídeo daqueles que sempre pedem, né, dos estudantes angolanos, né, que saem de Angola e vêm aqui na Rússia e se tornam angolanos na gringa, nesse caso, no estrangeiro. E vou entrevistar eles, né, vou conversar com eles pra saber mais ou menos como é que foi a viagem deles até aqui na Rússia. Eu, por acaso, viajei com eles, eu estava em Angola também, tive de férias. Como podem ver, já é o semblante, estou um pouquinho fosco. Brincadeira. Mas, yeah, então eu estava em Angola, vim com esses estudantes agora. Trouxe também o meu irmão, né, acho que vocês já conhecem que um dos meus irmãos está aqui na Rússia, que é chamado Dominique. E fui buscar um outro meu irmão. Ele, por acaso, está aqui. Vem aqui, Antoine, vem. Tudo bem, lá? Katsuli! Esse é o meu irmão, que também chegou hoje, né, em Moscovo, Rússia. Vamos saber um pouquinho como é que foi, nesse caso, a viagem dele. Mas, antes disso, roda a vinheta. Let's go! Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui no vídeo, né? Estou aqui com o meu irmão. Então, nesse caso, vamos começar pedindo para que você se apresente. Quem é você? É, pá, Toninho e eu sou, né? Ainda estás com luva? Está com frio? Tá, 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 família. Tá, tá. Mas, tá bom, quem é você, afinal? É, pá, sou o Toninho e eu sou, né? O puta da vida e o Dominique. E, pá, estou aqui na Rússia, família, é isso. Uma breve apresentação. Mas foi uma breve apresentação mesmo. É, pá, pô, você está nos contendo, como é que foi a tua viagem? Esperava, nesse caso... Não gosto de ir para ter medo da câmera. Não. Ah, esperava, nesse caso, tão breve assim vir para a Rússia, depois de ter terminado o ensino médio em Angola. Nem ter descansado nem um ano, né? E vir diretamente para a Rússia estudar. Como é que está sendo essa experiência? Como é que foi a viagem? Nos conta tudo, como é que foi. Mas seja sincero mesmo. Aquilo que você achou, aquilo que você sentiu. O que você está a sentir por estar aqui na Rússia, está a fazer frio. Para você, já está a fazer frio, não está acostumado ainda. Já não está a aguentar o frio. Mas conta aí para nós como é que foi. Ou como é que está a ser isso. E, pá, a viagem foi bastante cansativa. Foram 16 horas de voo. Não é fácil. Quanto era? Primeiro foram 4. 5 horas. 5 horas. Etiópia, Etiópia. Depois fizemos mais umas 4 horas de espera ou 3. 4 horas de espera. Depois mais um voo, 8 horas. E depois finalmente chegávamos na Rússia. E, pá, foi uma experiência e tanto. Rabo do eu, é? De tanto sentado. Não foi só rabo que deu. Fui teimoso. Vim com sapato, mano. Mostra lá o sapato dele. Depois estava a merder. Estava a merder. Mas um gajo como é bom. Morri mesmo na barra. Vim mesmo com sapato. Só mesmo teimoso. Vim com sapato. E aí está. Pronto. Normalmente, cantar para se fazer esse tipo de viagem internacional assim. Que ainda tem mais que esperar outro avião. Fica de avião. Normalmente é aconselhável que se venha de uma forma mais fácil. Descolada. Uma roupa olímpica, um tênis simples e tudo mais. Eu lhe falei, mas ele queria vir bonito na Rússia. Chegar no aeroporto bonito, com um bom sapato, tênis. Conforme ele disse. Está aí, chegou. Mas chegou a rasca. Então, para vocês que pretendem também vir para a Rússia em breve. Quando tiverem que viajar, não esqueçam. Coloquem uma roupa normal, descolada. Para não passarem mal no avião. E viemos pela companhia da Etiópia, né? Gostaste do atendimento? Não, eu gostei. Muita moça bonita. Realmente, a certidão foi muito bonita. É muito a moça bonita. É, atendimento físico. É, vamos lá. Mas, tipo, esperavas vir para a Rússia tão breve. A língua russa, que é um desafio para muita gente. Será que vai ser um desafio para você? Estás com medo? O que estás a sentir nesse momento? Nos conta só um pouquinho. Vem para a Rússia, sendo mesmo sincero. Eu nunca tive esse sonho de estudar no exterior e tudo mais. Mas estou aqui, estou feliz, né? E vou abraçar essa oportunidade com muita força. E a língua russa, acho que vai ser de muito fácil aprendizado. Estou com o David e o Dominique. Mais o mestre. É, o mestre, o mestre Bela na gringa. Está aqui, está aqui. Olha, por acaso, o Dominique está vindo. Todo mundo está me acompanhando. O Dominique, como está vindo. Filma, filma o Dominique que está vindo. Olha a pausa do Dominique. Olha a pausa do Dominique. Ei, yo! Está com a gringa, mano. Zé, com a rama. Está calmo? Está calmo, calmo, calmo. Está calmo, está calmo, está calmo. Epa, como podem ver, o Dominique já está me ganhando. Poxa, olha a pausa do Dominique. Berskka no pé. Berskka no pé. Não, não deixe a gente de ter nada. Berskka está aqui, é o Berskka está aqui. A taidí, a taidí. A taidí quer dizer, sai só daqui, não se mistura. Não dá para se misturar aqui. Então, Dominique. Poxa, como podem ver, o nosso irmão menor, Tony Wilson, chegou aqui na Rússia. Pronto para estudar, começar as aulas. Quais são os conselhos, nesse caso, que você tem a lidar a respeito do país e a respeito da língua russa, da aprendizagem do idioma? O mais importante é... Fala agora para eles ouvirem bem. O mais importante é sobre a língua. Muita gente fala que no PADFAC, que é a língua que vai fazer, né? Universidade Preparatória. Universidade Preparatória. Vocês falam que não se reprova, que lá você tem muito tempo livre, mas isso não é verdade. Tem um... Na nossa Pagalenha voltaram muita gente porque não se esforçaram, porque ouviram os conselhos de outras pessoas que, tipo, no curso preparatório não se reprovaram. E reprovaram. Não fizeram o teste. Fizeram o teste, mas não passaram. E mandaram voltar em Angola. Falaram, não, vai ter que voltar em Angola para renovar o visto e depois voltar para a Rússia. Só que isso não vai acontecer. Isso é uma maneira de te acalmar. Que vai voltar, mas não vai voltar. Então, se esforça. Nós estamos aqui. Eu também cheguei aqui com dúvida. Eu falava no David. Eu não sei se vou aprender. Eu também não sei, né? Mas já consigo me virar sozinho. Então, se esforça. O que você precisar, liga para mim. Talvez o sábio da vida é muito ocupado. Pude ligar para ele, mas ele vai falar, liga para o Dominique. Então, liga para mim. Nós estamos aqui, nós somos irmãos. Seja bem-vindo à rua. Não posso te falar muita coisa. Vai ver. Vai ajudar. Como é que se diz? Como é que se diz em russo? Seja bem-vindo. Dabro Pajala. Dabro Pajala, Vaturasia. Então, é isso aí. Esse é o Antônio, né? Que chegou agora aqui na Rússia, né? Moscou, para estudar. Temos mais 12 estudantes que, claro, vamos entrevistá-los. Tudo bem? Olá! Ela só quer falar inglês. No aeroporto, todo mundo está a falar já o russo ou inglês. Então, ela já, ela como sabe inglês. Nós vivemos na África do Sul, né? Sim. A Shakira viveu na África do Sul. E pronto. Voltou para Angola, estudou o ensino médio. Terminou o ensino médio de Angola, né? Terminou o ensino médio de Angola. E pronto, decidiu. Nesse caso, com a oportunidade que o pai lhe deu, nesse caso, o apoio, né? Ela nos viu por bolsa, por contrato. E o pai, nesse caso, enviou ela para eu estudar aqui na Rússia. Então, Shakira, se apresente primeiramente. E, claro, o papá vai ver o vídeo. É melhor agradecer já no papá. Papá, cheguei! E fala já tudo aí no velho. E, ah, porque ele vai ver o vídeo. E fala um pouquinho sobre você. Em português. Em português, não é de inglês, por favor. Os meus seguidores só falam português. Olá, tudo? Então, vai passar em inglês? Hello! Não, não fala isso. Português. Meu nome é Shakira Vanguila, mais conhecida como Anaya, no TikTok. Tenho muita agilidade, mas não vou falar muito sobre a minha. Não vou dar muita informação. O que é que eu quero falar mais? Bem, como é que está essa experiência? Como é que foi a viagem? Sei lá, pá. Vimos pela companhia da Etiópia. Gostaste, não gostaste? Lá dante vinho, meu. Naquela companhia, eu tomei um vinho. Ih, mas não posso falar dessas coisas aqui. Mas conta, como é que foi essa experiência? E o frio, meu. Chegaste aqui, para ti já está sendo frio, né? Então, como é que está a ser isso? É diferente. Falam que o frio aqui é mesmo forte. É, pá, é realmente aquilo que você esperava ou pensava. Conta um pouquinho. Ah, bem, no início, achei que ia ser uma coisa assim, básica, né? Como nos Anglianos tratamos, são nomes básicos. Mas não. Não. O logo que eu subi no avião, o coração bateu. O avião, praticamente, quando descolou, já fiquei já nervosa. E aquela sensação do avião decolar, vum, vum. Eu senti, parece que a alma saiu do corpo, depois voltou. Praticamente foi isso. Ah, mas foi muito bom. E a comida, super top. As moças atendem, e é, muito fixe. Até gravei uma maneira como elas falam. Keep your belt closed. Close the table. Yeah. 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 Elas atendem muito bem, foi muito bom. Ficamos, praticamente, acho que uma hora, né? À espera para apanhar o avião, buscou. Yeah. Foi muito fixe, mas oito horas sentada. Eu dormi, acordei, dormi, acordei e... Yeah, mas foi fantástico. Olha, sem querer mentir mesmo. O rabo tava me doendo, tanto sentar naquele avião. O rabo tava me doendo, já tava cansado. E quando levantava, às vezes, épa, você senta o avião, mas épa, enfim. Então, queria aproveitar a oportunidade, né, para Shakira, vos contar um pouquinho, no caso, como é que foi a trajetória. Se é que ela sabe, vamos ver se ela sabe. Shakira, você sabe que você veio aqui na Rússia por contrato, né? Sim. O contrato, nesse caso, ela paga pelos seus próprios estudos. Bem, não ela, né? Os pais dela pagam pelos estudos dela. Tens alguma mensagem para mandar ao papá, acredito que ele vai ver o vídeo. Manda um beijinho, papá. Dad, eu te amo. Obrigado por me colocar aqui na Rússia. Bem, o pai dela só fala em inglês, então ela teve que mandar a mensagem em inglês. E pronto, eu queria aproveitar, na verdade, essa oportunidade para vos falar que estamos, nesse caso, com uma promoção. Para aqueles que ainda não sabem, quem deseja, nesse caso, vir estudar aqui na Rússia por contrato, né? Eu, angolana gringa, david.spj, nesse caso, faço as inscrições aqui, faço todos os processos. E você simplesmente virar para cá na Rússia e estudar, pagando. E é bem baratinho, não custa nada. São apenas 3 milhões de quantas. É exatamente isso que você ouviu. São 3 milhões de quantas. E isso inclui, já, nesse caso, a vinda para aqui na Rússia, nesse caso, a carta de chamada. Seis meses pagos do dormitório estudantil, nesse caso, o quarto em que você vai viver com outros estudantes também, que estarão aqui estudando, aprendendo a língua russa ou estudando, seja lá o que for. Então, basicamente isso. Se você quiser, nesse caso, vir aqui na Rússia estudar, assim como a Shakira fez, ou os pais da Shakira fizeram, pagaram e ela veio aqui estudar. São apenas 3 milhões de quantas, bem barato, na verdade. Inclui já seis meses pagos do dormitório em que vão viver. A carta de chamada que vão vos enviar aí em Angola para receberem o visto. Então, basicamente isso. Para mais informações, deixem um e-mail, ok? Na descrição do vídeo terá todas as informações, contato, e-mail. Para quem quiser, nesse caso, vir estudar aqui na Rússia por contrato. Acosta aqui para estiverem bem. Acosta aqui para estiverem bem. Nós sabemos que vocês estivam na África do Sul, né? Sim. Lá também fez frio? Não. Não fez frio. Mas comparando, nesse caso, um pouquinho a África do Sul, aqui na Rússia, ou talvez Angola. Sabemos que ainda não tivésse a oportunidade, nesse caso, de explorar muitos lugares daqui da Rússia. Mas, só pela visão que estamos a ter agora, câmera-me, mostra lá só um pouquinho onde nós estamos. É um lugar muito simples, né? Nós estamos praticamente nos dormitórios estudantis da Universidade de Amizade dos Povos. Rassistki Universitetis Grusby Naroda. Então, é simplesmente isso. Mas pronto, Shakira, está só gostando aqui? Estou, estou amando. Está gostando? Está bom, então. Muito obrigado, Shakira. Pode bazar. Vou falar com outro estudante. Vem aí o Inácio. Acredito que você conhece o Inácio Fula. O Inácio Fula é um estudante angolano, poliglota, que se esforçou bastante para estar aqui, nesse caso, na Rússia, para ganhar a bolsa. E fico muito feliz de ter participado nessa batalha dele para chegar até aqui em Angola. Mas, para falar do Inácio, eu acho que vamos precisar fazer um outro vídeo, porque o vídeo ficaria muito longo e será um vídeo mais complexo. Então, fiquem até o final do vídeo, ok? E, nesse caso, vamos ir para a entrevista com o Inácio. Inácio, vem aqui. Chegou hoje. Não teve tempo nem de trocar o cascou. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o Inácio. O vídeo com o Inácio sai no próximo vídeo. Vou gravar agora, mas eu vou publicar depois. Então, isso vai terminar por aqui, para não ser muito longo, ok? E fiquem ligados no canal. Se inscrevam, deixem o seu like, deixem comentários. O que você está achando nesse caso do vídeo. Que tipo de vídeo vocês esperam ver aqui no canal. E até a próxima. Bye! Bye!